este é o salmo que Deus escolheu para te abençoar nesse momento, esse é o salmo que Deus escolheu para te entregar a vitória já nos próximos dias, nas próximas horas, sabe qual é o salmo que Deus escolheu? Antes de eu falar o salmo, deixa eu te explicar, eu estou com a minha bíblia aberta aqui nesse salmo, eu vou começar a profetizar os versículos aqui e você vai tomar posse aí do outro lado, esse salmo é um salmo que traz confiança, é um salmo que traz luz, é um salmo que traz conforto, é um salmo que traz força, é um salmo muito poderoso, poderoso e o salmo escolhido por Deus para a tua vida no dia de hoje é o salmo de número 27, eu quero que você escreva assim nos comentários, o meu salmos é o 27, escreva isso, o meu salmos é o salmos de número 27, eu vou profetizar ele aqui agora, você vai tomar posse aí do outro lado, ele já começa dizendo assim, o senhor é a minha luz é a minha salvação, de quem terei medo, o senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, Deus está dizendo que ele é a tua luz, ele está acendendo agora uma luz na sua vida, ele acende luz no seu casamento, ele acende uma luz na sua vida financeira, Deus está acendendo a luz dele na sua vida agora, alguém crê, alguém que entrou nesse vídeo que está vivendo um tempo de escuridão, Deus manda lhe dizer que está acendendo uma luz, ele diz que ele é a sua fortaleza, ninguém pode invadir e destruir a fortaleza de Deus, entre para dentro desta fortaleza, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero que você clique nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, no botão escreva-se, essas letrinhas vermelhas que estão logo aqui abaixo, é só clicar em cima, depois vai aparecer o desenho do sininho, você vai clicar em cima do desenho do sininho e por último você vai clicar na palavra todas, se você der esses três cliques na tela, as minhas orações irão chegar até você, o benefício é que a oração vai chegar diretamente no seu telefone, você será abençoada, abençoado com as minhas orações, então se você ainda não é inscrito, se inscreva, diz mais, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem, Deus está dizendo que todos que estão te perseguindo, aqueles que estão vindo contra você com injustiça, Deus está dizendo que eles irão tropeçar, eles não irão conseguir lhe alcançar, eu estou pregando, estou ministrando para alguém que está sendo perseguida, perseguido, Deus está dizendo, não são do Salmo 27, o inimigo não vai lhe alcançar, já escreva isso, o inimigo não irá me alcançar, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Já aperta o like, já aperta o gostei, se você não apertou ainda, é muito importante, quando você aperta o like, você aperta o gostei, o YouTube vai mandar esta oração para outras pessoas, Deus me manda lhe dizer que ainda que você esteja vivendo uma guerra, ainda que você esteja cercada, cercado de pessoas ruins, de pessoas que querem o seu mal, Deus vai te dar força para sair dessa situação. Já profetiza aqui nos comentários, eu irei vencer essa guerra. Aí diz mais, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele está pedindo a Deus que ele esteja na casa do Senhor. Quando você abre o telefone numa live de oração na sua casa, é como se você estivesse dentro da casa do Senhor. Você precisa fazer isso todos os dias. Inclusive, eu quero te convidar a estar comigo na minha live das 18h30. Todos os dias, às 18h30, eu tenho feito uma live ao vivo, orando por revelações, orando por milagres, aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal para participar dessa live. Diz mais, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recondito do seu tabernáculo. Ele está dizendo o seguinte, no dia da luta, no dia da perseguição, no dia da batalha, no dia que eu estiver sem força, Deus vai me ocultar, Deus vai me esconder. Imagine alguém querendo o seu mal, alguém querer te destruir, alguém querer falar mal de você, alguém querer fazer mal contra você e o próprio Deus te esconde. O próprio Deus te esconde. Eu estou profetizando nesse momento que se tem alguém te perseguindo, se tem alguém querendo o mal contra a tua vida, Deus vai te esconder. Eu vou repetir, Deus vai te esconder. Coloque aqui nos comentários, Deus está me escondendo. Escreva com muita fé, Deus está me escondendo. Eu vou começar a oração agora. Eu profetizei apenas alguns versículos do Salmo 27, mas agora eu vou realizar a oração do Salmo 27. E esta oração vai lhe alcançar, essa oração vai lhe abençoar, essa oração trará respostas de Deus para a sua vida. Antes de realizar a oração, eu quero que você faça algo. Eu quero que você clique no like, no gostei desse vídeo. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito, você já vai clicar no botãozinho vermelho, não inscreva-se. Depois você vai clicar no desenho do sininho e na palavra todas. Vamos orar agora? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por centenas de pessoas que estão ao vivo comigo. E eu coloco cada uma dessas pessoas debaixo do poderoso Salmo 27, Pai. Que haja a resposta dos céus para a vida desta pessoa. Eu peço a Deus que cada versículo deste Salmo se cumpra, se torne realidade na vida dessa pessoa. Acenda uma luz na casa, acenda uma luz no trabalho, acenda uma luz na cabeça desta pessoa, trazendo solução para os seus problemas, trazendo luz para os seus caminhos. Deus, ainda que esta pessoa esteja vivendo uma guerra, que o coração desta pessoa esteja preparado para vencer esta guerra, para vencer esta batalha, debaixo de uma ordem de Deus. Ele está te colocando em cima de uma rocha, como diz o Salmo 27. Ele está lhe dando firmeza, ele está lhe mantendo de pé. Esta luta não vai lhe derrubar, esta luta não vai lhe fazer cair, porque Deus vai lhe dar a vitória. Diga, Deus me dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Se você crê, escreva aqui nos comentários, Deus vai me dar a vitória. Escreva isso, Deus vai me dar a vitória. Eu deixei fixado nos comentários e também deixei na descrição do vídeo um link muito importante. Existem cinco Salmos na Bíblia que são os mais poderosos. Existem respostas impossíveis que estes Salmos podem lhe dar. Só que tem a maneira certa, tem o jeito certo para ativar esses Salmos em nossas vidas. Eu escrevi um manual dos cinco Salmos mais poderosos. São cinco Salmos que quem conhece o segredo desses Salmos alcança grandes vitórias no mundo espiritual. Esses Salmos são Salmos misteriosos. Dentro destes Salmos existem chaves espirituais que, quando acionadas, milagres grandiosos acontecem em nossas vidas. Se você clicar nesse link que está fixado ou na descrição do vídeo, você vai poder adquirir esse manual digital. Em cinco minutos, este manual chegará no seu e-mail, no seu telefone. Em cinco minutos chegará no seu telefone. Então, se você desejar adquirir, é só clicar no link que está no comentário fixado ou na descrição. Agora, eu quero lhe pedir um favor muito importante. Eu gostaria que você encaminhasse essa oração do Salmo 27 para três pessoas no teu WhatsApp. Deus vai te revelar três pessoas no teu WhatsApp que precisam receber esta oração. Deus vai te revelar e te mostrar agora e você vai enviar lá. Que Deus e os céus lhe abençoe. Saiba que você está debaixo das minhas orações. Fique na paz e que Deus te abençoe.